Deus une, mas quando ele vê que deu ruim, ele também separa. Amém! Eu vou te dar a festa de casamento mais linda do mundo. Ai, amor. Qual das duas cores você prefere? Azul tífano ou vermelho contemporâneo? Azul tífano, amor. Sabia que você escolheu vermelho contemporâneo, amor. Chegou a hora. Esse é quem, vovô? É, claro. Coisa boa, meu avô tá aqui. O que é isso? Blogueira agora, deve ter dois seguidores aí. Vamos trabalhar, querido. Hoje é o meu casamento. É? É. Vida acabou, né? O que é isso aqui, Júlio? Tchutchuca. Eu quero casar com comunhão total de senha. Eu tenho direito à minha privacidade, à minha liberdade individual. O nosso casamento acabou. Como é que pode um negócio desse? Depois de tudo, cara. Cadê minha amiga empoderada? Cadê? Quem? Quem? É você, Dayana. Bombeirona sinistra. Wakanda poleva. Eu perco o marido, mas eu não perco a festa. Agora eu vou solteiro e ninguém vai me segurar. Ela tá se divertindo na nossa festa de casamento. Ouviu a hashtag aqui? Hashtag festa de divórcio. Estou indo para a minha festa. Estou convidando todo mundo aí comigo pra gente arrumar um caô. Deus une. Mas quando ele vê que deu ruim, ele também separa. Amém! 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 Eu agora quero que é pipa solta como Dayana! Pipa solta! O que é isso? Melissa? Convidou sua ex-noiva pro nosso casamento? Se eu soubesse, eu teria convidado uma arco. Não tem mais o que fazer, não? Apagar um fogo aí? Salvar um gato? O fogo que eu vim apagar aqui é outro. Isso é que é homem. É o quê? Vamos brincar de eu nunca. Eu nunca usei uma roupa íntima da minha namorada. É assim, brincadeira? Que ela anda, a vida é curta e o Tinder tá aí bombando. Você é a mulher da minha vida, minha anjinha. Você lutudo. Olha nos meus olhos, amor. Puta que pariu. Eu achava que eu fosse terminar minha vida com ele, amigo. Ele velhinho, babando. Mas isso ele faz de vez em quando.